O Open Finance chegou para evoluir a sua vida financeira. Agora escolha a sua. Você quer o banco de sempre ou o melhor banco de investimentos do país? Os investimentos de sempre ou a experiência do BTG Pactual Digital com assessoria BTG? A conta de sempre ou uma conta corrente no BTG+, com um cartão que transforma seus gastos e investimentos de forma 100% integrada? Aproveite o Open Finance e dê um BTG na sua vida financeira. Pedro, você imaginou que a DASA cresceria tanto após a aquisição que vocês fizeram? Olha, Débora, a gente, claro, tinha uma expectativa muito grande para a DASA, mas a gente nunca imaginou que fosse chegar onde a gente está hoje. Quando a gente comprou a DASA, era uma empresa só de diagnóstico. E aí, em 2017, a gente resolveu abraçar o desafio de transformar o setor de saúde, integrando toda a lógica, toda a cadeia do cuidado, da baixa complexidade, alta complexidade. Hoje a gente já entrou em hospital, oncologia, para a gente realmente mudar a saúde reativa, cara, ineficiente, para uma saúde muito mais inteligente, conectada, com uso de dados, para a gente realmente entregar saúde e não só tratar doença. Que legal. E você pretende seguir com essa expansão e qual é o limite da DASA? A gente realmente tem uma ambição muito grande para a DASA. A gente hoje é o maior ecossistema de saúde da América Latina em número de usuários. A gente atende 20 milhões de usuários todos os anos, 150 mil médicos, que são mais da metade de todos os médicos do nosso país. Então, a gente acredita que a gente tem uma possibilidade enorme de criar esse ecossistema que vai da baixa complexidade, alta complexidade, criando uma plataforma digital para a gente conseguir apoiar o paciente em todas as necessidades de saúde dele, no Brasil e até fora. Então, a gente está realmente muito animado com o futuro da companhia e com tudo que a gente pode criar para impactar milhões e milhões de pessoas. E a pandemia, de fato, foi um aprendizado para todo mundo, eu acho que mais para o setor da saúde. Os especialistas dizem que outras poderão vir e, de certa forma, vocês estão preparados para isso? A gente aprendeu muito na pandemia, né? Eu acho que, assim, a pandemia surpreendeu a todos. Todos nós, não só do setor de saúde no Brasil, mas globalmente subestimamos o impacto do Covid e realmente foi uma operação de guerra. Então, a gente aprendeu demais como operar dentro de um cenário de pandemia e eu acho que, se futuramente, daqui a alguns anos, surgir algum outro tipo de contágio, a gente vai ter várias lições aprendidas para a gente poder se preparar e atuar de uma forma muito mais efetiva. Então, realmente, assim, foi uma oportunidade da gente aprender e da gente se conectar com o nosso propósito, que é, de fato, transformar a vida das pessoas, trazer saúde para as pessoas no momento que mais precisava. Muito obrigada, Pedro Bueno. Na AW, arquitetura e engenharia caminham juntas. São mais de 25 anos desconstruindo o paradigma de que fazer uma obra ou projetar espaços sempre é uma dor de cabeça. Desde os primeiros traços até a entrega da obra, nossos clientes são atendidos por arquitetos, que sabem tudo de construção, e engenheiros que sabem tudo de arquitetura. Aqui, estes dois universos se completam, cada um com sua expertise, seus conhecimentos e excelências, mas todos com o mesmo objetivo, dar vida a espaços que inspiram pessoas. Legenda Adriana Zanotto